Nova Friburgo registra em média um acidente de trânsito envolvendo motociclista todos os dias, segundo o Corpo de Bombeiros. A maioria desses acidentes por imprudência. Vamos ver na reportagem. Os números do Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo impressionam. Só este ano já foram registradas 323 ocorrências envolvendo motociclistas, desde pequenas colisões a acidentes gravíssimos com morte. Julho foi o mês com mais acidentes, 47. Segundo os bombeiros, em média um motociclista sofre um acidente de trânsito todos os dias em Nova Friburgo. A maioria tem menos de 30 anos e a imprudência é a principal causa das colisões. O excesso de velocidade, as imprudências, não utilização de EPI, condução de moto, com utilização de outras bebidas, outros medicamentos não autorizados e assim por diante. Na semana passada, dois motociclistas morreram vítimas de acidentes de trânsito. Um tinha 22 anos, perdeu o controle da moto e bateu contra um carro que estava parado na RJ 130. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O outro, que não teve a identidade revelada, morreu após bater em um ônibus no distrito de Conselheiro Paulino. O homem foi parar embaixo do coletivo. Para o Consegue, o Conselho Comunitário de Segurança, investir em campanhas de conscientização é o caminho a médio e longo prazo para tentar diminuir essas estatísticas. Cada um tem que tomar a sua consciência. Não só os motociclistas precisam buscar o seu treinamento, buscar a sua consciência, buscar o seu espaço de maneira respeitosa no trânsito, como também os motoristas de veículos precisam também respeitar os motociclistas, ter uma prevenção, ter um cuidado maior com isso. São muitos acidentes com motocicletas na cidade de Nova Friburgo. Semana passada, como disse ali na reportagem, foram dois óbitos. Precisa ser aí de muita prudência, muita educação no trânsito.